Bom dia a todos, bom dia presidente, aqui em um momento todos presentes e os estados espectadores da TV Câmara. Senhor secretário, sou professor nessa cidade há 14 anos, não sou professor da rede municipal, da rede estadual, mas atuo nessa cidade na educação há muitos anos e me solidarizo com os meus colegas professores da rede municipal e tenho algumas perguntas bem sucintas, claro sim. Primeiro, a questão da criação da jornada, secretário, a criação da jornada foi um acordo com esses professores e nós temos milhares de professores sem receber, dois, três meses de trabalhar e foram caloteados. Eu acho que isso é um absurdo, precisa ser revisto ou será que o senhor vai deixar isso para o governo Nugut resolver? Outra coisa, por que o fechamento das salas especiais em 2016? Isso é algo muito importante porque a gente está falando aqui de crianças especiais que precisam de um atendimento especial. E para finalizar, eu não pude compreender, e eu gostaria que o senhor descesse comentários a respeito, que o Tesouro em 2016 tinha 5 milhões e 200 mil, por que para 2017 é zero? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.